O porto de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, foi ampliado e ganhou mais espaço para carga e descarga de navios. Atualmente, o porto movimenta 12 milhões de toneladas anuais entre soja, milho e produtos siderúrgicos. O novo berço vai possibilitar a movimentação de embarcações de grande porte e aumentar o embarque e desembarque de mercadorias em 2 milhões de toneladas por ano. O investimento total foi de 35 milhões de reais.